Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Tá certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula, resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos então para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta resolvendo questões da Escola de Especialistas da Aeronáutica 2017, perfeito? É uma questão de probabilidade, uma questão muito simples, muito fácil, né? Uma das mais fáceis dessa prova. Diz assim, quer ver, ó? Uma urna contém bolas verdes e azuis. Sabe-se que a probabilidade de se retirar uma bola azul é de 6,11, né? 6,11 avos, de 6 para 11. A probabilidade de ser retirada em uma única tentativa, uma bola verde, é de... E olha só, 4 itens, né? Vamos já, gente, olha só, gente. Aqui é importante entender o seguinte, eu tenho duas opções, né? Ou eu tiro uma bola verde, ou eu tiro uma bola azul, perfeito? Então, o que a gente tem aí é o seguinte, se a probabilidade de eu retirar uma bola azul é de 6 para 11, gente, o que está faltando para chegar à unidade é a probabilidade de eu retirar uma bola verde. Ou seja, ó, se a probabilidade de se retirar a bola azul é de 6,11 avos, a probabilidade de se não retirar uma bola azul será justamente o complemento, o contrário, não é? Pensa bem comigo, se a probabilidade de tirar uma bola azul é de 6 para 11, a probabilidade de não retirar uma bola azul é de 5 para 11. É o que sobra, é o que está faltando para chegar a 11,11 avos, perfeito? Então, é só fazer isso, ó, 1 menos 6,11 avos, isso é igual a quanto? 11,11 avos, menos 6,11 avos, é igual a quanto? 5,11 avos. Está certo, gente? Deixa eu tentar explicar melhor, quer dizer, se eu falo assim, ó, a probabilidade, né, de eu almoçar frango hoje é de 80%. Qual é a probabilidade de eu não comer frango hoje? É o que está faltando, 20%. É a mesma coisa que eu faço aí. A probabilidade de tirar a bola azul é de 6 para 11, a probabilidade de não retirar é de 5 para 11, é o que falta para completar a unidade, para completar o evento por completo, né, as possibilidades totais, perfeito? É o que a gente chama de complemento, é um complemento de probabilidade. Quer dizer, mais ou menos isso, o termo não é bem esse, não. É um evento complementar, né, e aí está correto. É um evento complementar. Se 6 para 11 é o que eu vou tirar, 5 para 11 não vou tirar. Pensa assim, só para vocês reafirmarem a ideia, se eu digo que numa turma, né, 6 11 avos, né, 6 para 11 é a probabilidade de meninas, 5 para 11 é a probabilidade de meninos, tá certo? Se numa turma eu tenho 6 meninas, se numa turma de 11 alunos eu tenho 6 meninos, eu terei 5 meninas, perfeito? Faço sim essa questão, apenas uma conta, 1 menos 6 11 avos, 5 11 avos. É o complementar, tá bom? Se eu não retirar uma bola azul, a bola retirada será verde, tá bom? É o complemento. Resposta certa, letra D. Nessa bonita questão, muito simples, muito fácil, aplicação direta de conteúdo, né, mas é uma questão que eu tenho certeza que muita gente errou, na medida em que não teve tempo de ver esse tipo de questão, que não é tão comum assim, tá? Proabilidade é um assunto que é visto muito pouco, né, não é visto constantemente, né, no ensino regular. Tá bom? Então, gente, o que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reixens, são só pelo site matematicamuitofácil.com. Então, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Por lá você vai encontrar toda a matemática, perfeito? Aritmética, álgebra, geometria e análise, tá? Muitos exercícios propostos, teoria, né, muitos exercícios resolvidos também, tá certo? Então aí, não deixe de visitar o nosso site. Se você é concursante, está se preparando para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, gente. Não deixe de visitar o nosso site. Eu garanto que vai valer a pena. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reixens. Se você puder se inscrever em nosso canal, vou te agradecer e vou te agradecer muito. A gente precisa de sua inscrição para o nosso canal, né, dar uma crescida, dar uma valorizada maior, né, porque quanto mais inscritos no canal, mais ele é divulgado pelo próprio YouTube. Tá bom, gente? Aí a gente consegue aparecer um pouquinho mais. Tá bom? Obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau.